Me dá outra imagem aqui agora, eu preciso correr porque tem muita notícia pra eu passar pra você. Nós temos a missão de ajudar a nossa sociedade a resolver os problemas. Isso aí é um caminho aqui de São Paulo. Isso aí é rua. Isso é rua que se apresente. Você não vai acreditar onde fica esse local. A Passeia é bem distante. Nada. É aqui. Não, Passeia, isso é no meio de uma fazenda. Não é. Isso é Morumbi, minha amiga e meu amigo. Eu quero saber quem é o responsável pela rua e por que ela foi abandonada desse jeito. Põe no ar. Passa caminhão, vem ônibus atrás de ônibus. Carros bem devagarinho para escapar do buraco. Motociclistas tomam muito cuidado. Todo mundo no balanço da rua, que tá abandonada pelas autoridades, né? Já quem circula por ali não consegue esquecer o trajeto. Venho fazendo manobra pra fugir dos buracos. É difícil, hein? Carro pequeno, cara. Estoura tudo lá embaixo. Pessoal que joga entulha, aí vem aqui e joga os entulhos pra tampar o buraco. Vídeos exclusivos enviados à nossa produção mostram a situação degradante da rua. Catei os entulhos ali, ó. Tô colocando aqui o tamanho da valeta, cara. Pra não acabar com os busão aí, ó. Tamo jogando aqui no buraco aqui, ó. Pra não passar aqui, beleza? Aqui o flagrante de quando a via ficou interditada. Manutenção estava sendo feita, mas não durou muito. Logo, quem circula por ali já registra tudo esburacado. Pra onde você olha, descaso. Ó, e desse lado, aqui da rua, não tem nem calçada. Aqui um resto de concreto. Ó, resto de concreto. Mas já tá tudo tão danificado. A lama endurecida. E pra circular por aqui, tem que ser com muito cuidado. Ou pelo outro lado, que também tá cheio de água, cheio de lama. Aqui, ó, sem nenhum tipo de manutenção há muito tempo. A árvore já mais elevada, as raízes aparentes, o risco de tropeçar e cair é grande. Olha só a insegurança disso aqui. Esse motorista de ônibus diz que seis linhas passam pela rua. Ele e os companheiros de profissão, infelizmente, estão mais do que acostumados. Dentro da lotação do ônibus, que ele está muito cheio, aí tem uns buracos maiores e o ônibus enrosca embaixo. Já aconteceu comigo. E aí, como é que saiu? A gente pega e manda os passageiros descer, pro ônibus levantar e depois você passa o buraco. A rua General João Pereira de Oliveira fica no bairro Fazenda Morumbi, Zona Sul de São Paulo. Ao lado dos casarões nobres da região e da comunidade Paraisópolis, lar de mais de 100 mil habitantes. As ruas no entorno estão assim, todas boas, com o asfalto em dia. Eles mandam fazer uma operação tapa-buraco aqui, um quebra-galho, fazem uma obra de qualquer jeito, pra silenciar a população. A obra dura dois, três meses, duas, três chuvas, a buraqueira volta. Esse comerciante conta que a mesma equipe da prefeitura esteve no local realizando reparos. O vídeo mostra o trator nivelando a rua. Uma cena bem comum por ali. Vem, raspa com caminhão, joga cascata e pronto. Marcos montou a oficina há três anos. Quando ele chegou, a situação já era essa. Só que ele vê piorar a cada dia que passa. Onde chove aqui, vira uma lameira só. E chega a invadir aqui, a oficina? Não, a gente enche de água tudo aqui. Não tem onde a água correr, fica tudo aqui. Vira um rio essa rua aqui. Até quando o problema será ignorado pelos responsáveis? Quando tudo será consertado de vez? É o que os comerciantes e moradores querem saber. É um ano que eu já contei 13 vezes, 13 vezes que está essa situação inadmissível. A subprefeitura de Campo Limpo informou que a rua será pavimentada com o início das obras previsto para daqui a um mês. E que as linhas de ônibus serão desviadas. Já o metrô de São Paulo informou que tem um terreno no local e que sempre realiza manutenção, ronda de vigilância e reposição do alambrado. Disse ainda que o terreno será utilizado para a implantação de uma etapa da linha 17 Ouro. Bom, se vai ser daqui a um mês, nós vamos saber. Porque eu vou pedir para uma equipe de reportagem voltar ao local. Esse problema tem de acabar.